Oi meus amores, hoje o vídeo vai ser um pouco diferente Eu consegui gravar rede de maquiagem Bom, eu comecei passando a base que eu tava gravando em outro vídeo Que é só de um lado do rosto, sabe? Tigo, make de pobre, make de rico Mas não vou discriminar ninguém, tá bom? Make de 1 real, make de 2 reais E eu passei uma base que eu guardei já Só que foi 2 reais Ou 3 reais Quanto foi? Foi quanto? Foi 10 reais E aí eu peguei essa aqui, ó Foi 2 Que eu uso ela bastante por esse lado Alguns produtos eu vou usar igual Porque eu não achei Tipo um produto igual, sabe? Só que de pobre, de rico Sabe? Olha como eu consegui Mais ou menos igual, né? Porque ela é da mesma cor Mas Ó Agora eu vou passar o quê? Vou fazer a sobrancelha aqui de balde Ó, vou usar esse pincelzinho Com lápis de sombra Ó, lápis de sobrancelha 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 É isso aí, você pegou E ele é um de 1 real Ele é bem grandinho Agora eu vou pegar o outro Que é tipo um batom Só que eu vou usar como batom também Porque eu não sou obrigada Nossa, uma maldade, gente Faz aqui Faz aqui Ai, meu Deus Sufou tudo já Ai, Clarinha Você vai vir mesmo? É certeza que você vem? Bom, é assim, tá, meninas Eu peguei dessa cor Porque a moça falou assim Ai Eita, amigo Você é meu melhor amigo, gente Melhor Melhor amigo Tá, vamos lá Ela falou assim Ai, essa sobrancelha sua Tem a cor dessa Esse lápis de sobrancelha De 1 real, gente Tudo bom? Eu falei Então eu vou querer levar A ela Tá Como eu não tenho outro Eu vou passar esse aqui Minha porra, só Puxa O que vocês acham? Ah, que péssimo Pelo menos O que eu fiz? Já é de 1 real, né? Vai piorar Tá Eu vou usar Eu vou usar, tipo Eu achei esse diferente Ele é mais difícil Passar aí, tá vendo? Porque ele não parece Um batom E ele é muito mais Escuro, tá vendo? Muito mais escuro Então eu acho que eu vou passar O mesmo lápis Nas duas sobrancelhas Porque é desse aqui que eu passei Muito ruim mesmo Muito escuro Muito ruim Eu não gosto Mas, ó O que vocês acham? Passar um pouco desse lápis Vai ficar igual, né? Eu vou passar um pouco de batom Por assim Eu vou passar um pouco de batom Pra ficar igual, né? Batom não Ah, é um batom de sobrancelha Eu não sei, não Eu acho Tá bom Agora vamos pro batom Eu tenho duas atões Mas eu vou passar um Não, eu tenho três, né? Pra falar de verdade Esse batom de sobrancelha E eu acho que eu vou passar ele Vou passar ele e o outro por cima Será que é a mesma cor? Ah, só que esse é mais líquido É a mesma cor Só que tipo Não é o mesmo batom Mas é a mesma marca também, ó Tá Agora vamos pro rímel Que é esse daqui Ó, esse é o azul E esse aqui é o verde Que tá azul, mas é verde, tá? Ó, então eu vou passar primeiro o azul Que é quase o mesmo que o verde Só que tipo O preço é diferente Porque o azul é mais, ó Olha, esse é o azul Ai, meu Deus Nossa, esqueci Eu tenho que passar o verde, né? Cadê o verde? Tá aqui E esse é o verde O que você acha? O que você achou? Que isso? Que isso? Que isso? Eu não sei o que você achou. Eu gostei, sério. Minhas melhores coisas e tal que eu tenho. Mas agora eu tenho. E cresceu uma espinha aqui. Na base de rico, mas tudo bom. Então é isso. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Vou olhar aqui no espelho. Vocês aí. Vamos ver. Ó. Jesus, batom da cor. Amei. Ai, na câmera já parece que tá super feio. Mas... Aqui no espelho, gente. Nossa. Eu amei, gente. Eu tô muito gata. Olha isso aí. É que vocês estão olhando de perto, mas... Olha também nos meus cílios. Tá vendo? Olha isso. Tá muito enorme. Olha isso aí. Gente. Deixa eu ver o outro. Gente do céu. Jesus é pai, viu? Gente, não dá pra ver. Olha. Tô manha. Gente. Gente. Muito bom. Gostei de todos os projetinhos. Tá? Vou doar eles. Só vou ficar com o da sobrancelha e o rímel, tá? E o espelho. Porque... Porque não dá pra ver. Gente. Olha. 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 Eu amei todos os produtinhos. Vai ter essas coisinhas que vocês me enviaram. Que eu comprei também. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like. Se inscreva no canal. E beijo que a gente tá quase 30 inscritos. Bele.